Passar aqui devagar pra gente ver o rio O teco ali tá cheio Olha o rio grande Essa ponte toda espatifada aí é acidente O carro e o caminhão que bateu aí Esse ponte foi lá pra baixo Pedrão no meio do caminho ali Aproveitar a lambada aqui pra gente passar O caminhãozinho ali né Toda uma entrada aqui na área da CNIG Vamos entrar aqui pra ver Furnas Ó Tem marimbonda ali maior Abelha sei lá que que é aquilo Ah tá esticada nas pernas aqui mano Aqui a gente tem acesso a margem lá da barragem Só que em época de chuva com relâmpio deve ser uma beleza hein Deve dar cada estrago desses lá de carro né Cheio de para-raio E agora Ali é a subestação então vamos pra cá Encostar o dedo ali será que dói Semig E aqui agora hein Não tem acesso não mano aqui é condomínio né Vamos ver aqui Três com pebras novas Vamos ver com o pessoal aqui Uma usina de carro Hotel Camping aqui ó Hotel Clube Camping Me perguntar na guarita ali A usina lá no paredão Que show Usina de Tutinga Será que teremos acesso livre pra chegar lá Tratamento da água Tá piscando aí Tá Barragem Não é uma pena né Não tem acesso Mas dá pra fazer umas fotos ali depois Escolar Evelho de pássaros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um portador de grama nele aí né Tá abandonado o campinho aí mano Olha o lago, que bonito. Chalé, Vale das Candeias, paredão de pedra, né? Logo a frente aqui tá a cidade de Tuchinga, aí depois tem a decidinha lá pra serrinha pra carrancas, sítio de pimenta. Vamos ver se a gente consegue acessar lá, chegar próximo à margem do lago aí, né? Vamos lá. O cara pulou no mato pra quê, gente? Olha que ele achou que ia pegar aí. Paredão bonito aí de pedra, ó. É, eu acho que aqui não é bom sair, né? Vamos sair lá onde eu tô pensando ali não, mano. Vamos ter ali embaixo pra ver. Acho que é aquela porteira ali, mas eu não sei se é área particular, né? Como é que é o esquema ali, né? Acho que ela contou não. Tá indo lá pra trás, essa estragima. Quer lá pra trás. Vamos lá. Vamos ver aqui. Parece que tem uma vista do alto aqui. Vamos ver se a gente tem uma ideia de onde a gente vai conseguir chegar por aqui. Vamos chegar e alugar nenhum. Uma barragem lá embaixo, né? Será? A serra. Lembra um pouco a serra Tiradentes, né? Será que a serra Tiradentes está mais alta. Vamos lá. 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 Um pouquinho esburacada a estradinha aqui, né, mas é melhor do que estrada de terra, não. O tiozinho que pulou no mato aí. Buraco! Acho que é aqui na frente que tem um lugarzinho que dá pra gente ver o lago aqui de Tuchinga, né, da barragem de Tuchinga. Uma plaquinha pastada, tranquila. Aqui não dá pra ver nada, só a serra ali. Tá pra ver um pouco da barragem lá embaixo, mas aqui na frente a gente tem uma visão melhor dela. Tuchinga. 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 Aí aqui embaixo já está o Lago Grandão, o meu local de paragem para não passar direto. O paletão bonito. O lago da barragem de Tutinga, aqui já dá para ver melhor, não sei se a câmera consegue se focalizar. Lago de Tutinga. Bacana, não? É muita água, hein? Está gravando? Sim. Ah, vamos lá. No lago E essas casas, será que tem acesso ao lago? Porque se tiver uma casa aqui e não tem acesso ao lago, não tem graça não Essas casinhas estão parecendo mais casas de funcionado semigmas, tudo igualzinho as casas Bobiá, eles fizeram isso ai pro pessoal de outras cidades poder vir trabalhar, morar ai com a família Sininho aqui abandonado, zero com um clubezinho, uma pousada Para aqui para a gente ver O lago, vamos fazer uma foto aqui Mostrar um pouco da barragem O paredão lá, show de bola Pena que não tem um acesso assim né, sacanagem Bebido a entrada, a área de experimento Muita, muita água ai mano Vambora Vamos ali na cidadezinha Rua Barbacena Esquina com Rua Madre de Deus Nossa Está na placa ali Uma pedrona aqui para garantir Que o barranco ali não caia né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entrada e saída de veículos Furnas É muita energia Caboclo ali, ele torre Não dá nem um segundinho Milésimo de segundo Ele dá aquela torrada Não dá nem um segundinho Entrar na frente dos caminhões Que é para não ficar agarrado Não dá nem um segundinho Está esfriando Está achando que vai vir chuva Mas pegaremos chuva Na volta As bombadinhas aqui A 300 metros Só lá para baixo Perímetro urbano De Tuchinga A placa está moitada ali Literalmente moitada Atrás da moita Lambadinha, lambadinha, lambadinha É o acesso fechado A cidade Tuchinga, carrancas Aí não tem nada de interessante Para a gente mostrar Vamos fazer um retorno ali em cima Vamos curar, vamos curar O que é isso? Tô aí, cidadezinha Itutinga. Vamos passarinho comendo açãozinha. Não conhece Itutinga? Fica conhecendo, mas tá fechado aqui. Vamos invadir aqui. Achei que ia pegar o retrovisor ali. Itutinga, tá toda fechada. Deve ter alguma rua aberta que eles pôr sair, né? I. A igreja de Santo Antônio aqui na frente. Vão ali ver a igrejinha. Igrejão, né? Igrejinha nada. O cachorro faz bariscarro e o cara ligar e você não vê a igreja de Santo Antônio em Itutinga. Vamos fazer um contorno ali. Vamos fazer um registro aqui de Itutinga. Vamos mostrar um pouquinho da cidade aqui para cima, a igreja de Santo Antônio, a lombadinha aqui não estava nem trocado marcha. Paredão da Serra, bem aqui atrás. Correios, Prefeitura, Câmara Municipal para cá. Vamos ver aquele paredão ali. Na rua sem saída, né mano? Vou ali sem saída. Vamos retornar aqui. Passar aqui na rua de baixo. Itutinga, Minas Gerais. Vou mostrar só um pouquinho da cidade. Câmara Municipal de Itutinga. Câmara Municipal de Itutinga. Câmara Municipal de Itutinga. Câmara Municipal de Itutinga. Vamos ver lá para baixo. Césarão antigo. Olha assim. Essa lombada ali parece um toco. Leitão Lanches. Eles fecharam tudo e deixaram aberto só aqui para fazer uma barreira sanitária. Supermercado Rodrigo. Bora então subir a 265. Bom, então é isso aí. Um pedacinho de Itutinga. Vamos finalizar lá na ponte do Rio Grande. Passar esse caminhão aí, né? Dá uma cagarrada aqui que ele vai ter que diminuir e passar nas lombadinhas. de Itutinga lá para baixo. Parece que está descendo a água. Vamos lá de lá. Vamos até o Rio Grande, que a gente finaliza esse vídeo lá. Mar Luvas. Mar Luvas. É P.I. A 90 Km. Mar Luvas. Mar Luvas fazendo sua publicidade. Longe da sua sede lá em Dolores Campos. Mar Luvas. E itutinga. Olha lá uma capelinha lá em cima, maneiro. Como vê? A vinda a gente pegou. olha lá a capelinha a vaca ali está meio apagada vista da capela legal conservação da vitória 30 quilômetros pertinho 30 quilômetros um trechinho com muitas subidas e descidas curvas na região de serra normal aqui dá pra ver a seminha aqui novamente onde a gente teve lombardex passar o buzão não quer já já a gente vai chegar aqui na na ponte entrar direito ali finaliza o vídeo lá beleza aí a ponte do rio grande o pessoal disse isso aqui é milhão não tinha as lombardinhas né tinha uns radar mas que ninguém respeitava disse que a milhão passava reto se esborrachava lá embaixo aqui olha como é que está o trem aqui tudo quebrado do lado do outro tá cheio aí hoje mano vamos entrar aqui bom é isso aí rapaziada então vamos finalizar esse vídeo aqui e pegar a estrada novamente forte abraço a todos que acompanharam você que não é inscrito se inscreva dá aquela forcinha pra nós aí pro canal crescer e até o próximo valeu fui